Gêmeos? Gêmeos, agora o signo da comunicação. Da comunicação. Signo que gosta de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Exato. Signo da curiosidade. Exato, então vamos lá. O que que reserva essa semana para quem é do signo de gêmeos? Bom, a carta da papisa é uma carta que vai meio contra essas qualidades que você falou. É o que eu acabei de dizer, porque é uma carta de recolhimento, pede para o geminiano não ficar tão exposto, pensar antes de agir, observar antes de falar, porque ele até pode ser mal interpretado, não fazer jogos emocionais e nem se colocar no lugar de vítima. Agora, a carta da papisa mostra um período de gestação importante para que nasçam novas coisas e novos projetos em todos os aspectos da vida. Então, se você ouvir a sua intuição, o geminiano, se você ouvir o seu coração, você vai conseguir encontrar a resposta que você vem buscando. Mas ainda é preciso ter paciência. Sempre a bendita da paciência. Bendita e boa paciência. É, eu falo bendita porque é, né? Porque geminiano não tem muito, né? Ah, entendi. É mais prático, né? É. E por ser um signo de ar, gosta de tudo muito rápido, na verdade. Não sei nem se é questão de praticidade. É mais objetividade. Isso, é. Tá, entendi. E aí, né?